Oi meu povo, tudo bem, hein? Vídeo de hoje é sobre cabelo, gente, mas é um vídeo diferente que eu vou testar aqui juntinho com vocês essa escova aqui, ó É uma escova giratória da marca Gama Minha mãe gosta bastante dela, mas assim, será que ele vai alisar o meu cabelo? Que vocês sabem que é cacheado Pra isso eu tive que ficar sem finalizar o cabelo, né? Lavei agora, tá meio úmido aqui ainda, ó Mas eu tô sem finalizar E esse é meu cabelo sem finalizar, gente Fica assim, ó Sem definição, com bastante frizz Pra quem tinha essa curiosidade aí Embora que já tem um vídeo aqui no canal Que eu mostro exatamente como que fica meu cabelo sem finalizar Mostro a importância, né, da finalização pro cabelo cacheado Muita gente acha que não, mas a gente olha a diferença Que dá um cabelo finalizado ou não, né? Enfim Então o vídeo vai ser também uma forma de distanco, de extração, não De descontração Existe isso? E também, é, uma certa resenha, né Pra ver se realmente essa escova funciona Eu não sei nem se eu sei fazer essa escova, gente Porque, assim, usar, entendeu? Mas a ideia é justamente essa Tipo, uma pessoa que pega a primeira vez numa escova dessa aqui Será que é fácil? Será que não é? Será que vai alisar meu cabelo? Será que não vai? E também envolver meu cabelo mesmo, né Tipo, liso Se realmente alisar, né Depois de alguns bons anos Que eu já passei por transição capilar Mas eu realmente não sei mais como é que fica meu cabelo liso, gente Eu espero que vocês gostem, né, desse vídeo Clica muito no gostei Compartilha esse vídeo com as suas amigas cacheadas Pra elas verem a diferença de o cabelo finalizado ou não E também pra gente ver se essa escova vai funcionar ou não Chega de falar, então, que eu estou curiosa E bora pro vídeo Vou começar, gente Como eu tenho bastante cabelo Acho que eu tenho que começar dividindo, né Minha mãe falou que o ideal era não usar Não fazer com o meu cabelo nem muito molhado Nem muito seco Fazer com o cabelo úmido Mais pro seco, na verdade E é assim que tá, ó Tem a velocidade de um que é gelado E outro que é quente Acho que eu vou usar no quente, né E aqui, gira pra um lado e gira pro outro Eu tô nervosa Juro que eu tô nervosa Vamos lá Gente, a impressão que eu tenho é que esse negócio vai comer o meu cabelo Não sei se eu tô sabendo fazer isso Não, peraí Vou chamar minha mãe Como? Como? Faz isso aqui É assim Como vocês viram aí Eu acho que é difícil de pegar o jeito De saber Porque assim, ele roda pros dois lados, sabe Aí nessa Tem hora que eu boto ele pra rodar o contrário Ai, mas eu acho que agora eu tô me entendendo, eu acho E tá alisando, vocês viram? É que meu cabelo Ele é muito fácil, na verdade De modelar Tanto pro liso Tanto pro cacheado Quando eu fazia progressiva, gente Ninguém achava, assim Que eu fazia progressiva Porque ficava um liso muito natural Sim Não É o contrário É que Quando eu fazia progressiva Eu não sabia fazer escova E na época Ou não tinha esse tipo de escova Assim, giratória Ou eu não conhecia Eu fazia muito chapinha Chapinha eu era, tipo, viciada Mas escova Eu nunca soube fazer Tipo, escova de verdade Eu nunca soube Gente, fazer aqui atrás É muito difícil Ele fica Não sei se dá pra ver Peraí, ó Aqui Será que dá pra ver aí? Ele fica ondulado ainda É difícil deixar ele Ele liso Ai, meu Deus do céu E tá ficando meio Ai, não sei Não, tá alisando, mas Tô com dor no braço já Quanto tempo que eu vou demorar Pra fazer isso aqui, gente? Meu braço tá tremendo Tá bom, né? Vou fazendo aqui no resto Aí como é que eu faço aqui agora? Eu não fazia escova Mas eu tô me sentindo, tipo Revivendo o passado Que eu fazia prancha, né? Gente, eu não tenho mais braço Calor que eu tô Essa parte aqui, ó Sempre foi a mais difícil de realizar Eu odiava essa parte na minha transição Nossa Que era a primeira a ficar enroladinha, sabe? Ua Última parte Deus do céu Aqui atrás continua meio ondulado Mas é porque eu não tô tendo mais força no braço Eu já tô quase... Olha lá, 25 minutos fazendo só isso aqui, gente Socorro Vou passar um olhinho pra dar uma amenizada nesse negócio Peraí Tô parecendo um leãozinho liso Assim, ó Falando agora do produto em si, tá, gente? Eu achei mais fácil do que fazer escova Tipo, pegar a escova e vir com um secador Porque pelo menos esse tipo de escova eu nunca consegui fazer E esse, assim, teoricamente eu consegui, né? Eu só acho que dá muito trabalho Mas é isso, é coisa de escova mesmo E também talvez pro meu cabelo secar a cheia Talvez cabelo liso não dê tanto trabalho assim Enfim, não sei Se já testaram essa escova, me conte aqui embaixo Mas uma coisa é certa Essa escova funciona mesmo, né? Então, já fica aí um ponto positivo pra ela Como eu falei, essa aqui é da Gama É a Turbo Plus 2200 Eu acho que ela não foi cara, gente, na época Até porque se minha mãe comprou, ela não foi cara, não Porque minha mãe pra isso, ela é bem mó vaca Já está muito cheio Meu cabelo quando eu fazia progressiva Eu não ficava cheio assim Até porque Quando eu fiquei muitos anos fazendo progressiva Eu senti que meu cabelo caiu muito Então ele era muito mais ralinho do que isso aqui, ó Hoje, olha só Eu pegando todo meu cabelo Olha o toletão Tá vendo? Que fica Quando eu fazia progressiva era, ó Ralinho, ralinho, ralinho Talvez seja por isso que não ficasse assim, né? Tão volumoso Não sei Porque ele ficava bem assim Enfim Mas é isso Foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Super beijo E até o próximo vídeo Tchau